Então é isso, molecada! Tô indo lá pro Florida Mall fazer uns vídeos lá na Apple pra vocês mostrar a Florida Mall, mostrar a Apple Store de Orlando Então é isso aí, partiu! Florida Mall, garoto! E aí A gente passa os dois e aí e aí e aí a e aí e aí e aí Já começo aqui falando aqui do Apple Watch, linda maçã, lembrando que aqui é a Apple Store do Florida Mall, Orlando. Como todas as outras, iPhones, agora está mais diferente, agora não tem mais nada de um iPad falando, o que todos queriam saber, Apple Watch, Apple Watch de 38mm, lembrando que aquela é o Sport, Apple Watch normal, convencional, 38mm e o Edition de ouro. E aqui do outro lado é tudo a fileira de 42mm, 42mm. Muito louco, muito louco! Aqui é o novo Macbook, aquele Macbook dourado, muito fino. O novo teclado borboleta, aqui é o prata, o prata ficou igual aos outros e o Space Grey. O que eu estou estranhando é que não tem nenhum iPad aqui mostrando as configurações, não sei porque eles tiraram. Aí isso aqui é o que você marca para você testar o Apple Watch, aqui o Apple Watch para você testar. Ele está programado, não dá para você mexer. Ah, você pode navegar por aqui também. Consegui destravar aqui. Então aqui você mexe, acho que só isso. Não, você pode mexer aqui o Apple Watch, tranquilão. Ah, aqui você escolhe a música e aparecem aqui as coisas. Show, show! Todas aqui são Apple Watch Edition. iPads, iPad, iPad, como todos os outros. E lá no fundo tem as Cases. Hello, I'm fine. Cases. Depois lá no fundo é a área de teste. Vamos ver o que tem aqui de acessórios de Apple. Ah, aqui as pulseiras, as pulseiras para o Apple Watch, os Apple Watch em si, com as pulseiras. Película, capinha, as capinhas caras pra caramba, uma fortuna, 5S, 5S do outro lado é coisa da Beats, mas show pra caramba, show, show. Carregador do Apple Watch, Beats. Aqui os iMacs, Macbooks, um show de loja. Só que o que eu estou estranhando é porque não tem mais aquele iPad aqui do lado, iPhone 6, iPhone 6 Plus. Uma novidade aí, pra quem não sabia, agora tá sabendo que tem mais brasileiro do que Brasil. Não sei nem se eu estou nos Estados Unidos ou no Brasil mesmo. Apple Watch de ouro, lindo demais. Aqui só tem o ouro amarelo, né? Não tem o ouro rosa, que é um dos mais caros que tem. Então é isso galera, valeu por ter visto aqui a Apple Store de Orlando aqui. Então fiquem aí com vocês e depois trago mais novidades. E aí não, aqui eu tenho mais 얘기 da GW1omas. E aí eu tenho aqui queстве. Você sabe aqui que é um novo porque não tem mais aquele iPod Touch Loop. Então aqui, chip A8 Câmera de 8 megapixels 8 megapixels, 6 pixels, não sei Fone Beats Wireless Esse aqui eu acho que é o Solo Solo Wireless Aqui o iPod Touch novo preto iPod Touch dourado Rosa, vermelho, que é o que eu tenho Que é uma cor muito bonita e especial